Fala aí galera, como é que vocês estão, hein? Hahaha, tudo certo? Bom, mais um updatezinho aí pra vocês Diário de bordo da Sherry Tigo aqui, edição 3, hein? Como é que eu estou me virando aqui sem o velocímetro pra não tomar multa? Já vou mostrar pra vocês, hein? Se a sua Sherry também parar de funcionar o velocímetro Você não precisa ir correndo pra poder gastar dinheiro pra arrumar, não Não precisa não, moleque, aqui Hoje em dia a gente tem tecnologia A gente não precisa mais gastar dinheiro com certas coisas Então, olha a vinheta aí, deixa o seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos lá Olha lá, meu carro continua com 96.211 km É verdadeiro esse odômetro, hein? Tá igual minha Brasília ali, marcando 12.000 km só Mas a resposta está aqui, ó Esse suportezinho pra celular que eu já tinha Eu coloco meu celular aqui e vou mostrar pra vocês a funcionalidade Bom, o grande amigo nosso aqui, ó Esse aplicativo chamado Maps, né? É o Google Maps Ele tem uma função Que se você ainda não aparecer pra você essa função do velocímetro É porque você não atualizou ele Aí você precisa vir na sua Play Store, né? Você vai digitar aqui Maps Porque eu desativo a atualização automática Porque se não Fica pondo um monte de aplicativo novo aí Que às vezes nem precisa, né? Você vem aqui no Maps E você dá um atualizar nele Ele tem que estar nessa versão aqui, ó Eu não sei de onde é que veio a versão Não lembro, mano Deixa eu ver aqui, ó Versão Olha só Versão 10.25.2, né? Esse aqui já tem Essa funcionalidade que eu vou mostrar pra vocês Que é bem simples O Waze também tem Só que no meu caso eu não uso o Waze Porque eu quase não dirijo mais E aí eu não vou ficar ocupando espaço No meu celular com o Waze, tá ligado? Sendo que eu tenho Maps, né? Aí você vem aqui, ó Configurações Aqui embaixo Você vem nessa opção aqui, ó É... Cadê o bagulho? Configurações de navegação, certo? Aí você tem a opção aqui, ó Quer ver? Estou procurando aqui Que eu não lembro, mano Velocímetro Opções de direção A segunda opção, o velocímetro Você vem aqui e ativa, mano É só isso que você precisa fazer Muito mais simples Que levar seu carro no mecânico E ficar gastando dinheiro Aí você põe aonde você quer ir Aqui, ó Ih, carai Vou ter que gravar de novo esse vídeo Que eu não quero que ninguém saiba Onde eu moro, né? Peraí Não, já vou... Vou usar edição pra isso Ah, não Vou gravar de novo Foda-se Não Se foda, mano Eu moro aqui mesmo Tamo aqui junto Então Você vem Vamos supor que você quer E vamos supor que eu quero ir Pra Campinas Vou pra Campinas E aí eu vou aqui Iniciar, né? Rotas E aí, ó Iniciar, certo? Aí ele vai me mostrar aqui, ó Tá vendo? Tá vendo que tem o velocímetro aqui, ó? Ó Se dá um recentralizado Ele tá aqui, ó Zero quilômetros por hora Então é isso aqui que a gente precisa, mano Pra poder Pra poder Coisar esse negócio do velocímetro aí Entendeu? Não precisa gastar dinheiro com isso Não precisa levar em lugar nenhum Vocês viram aí como é fácil? Cara, tecnologia é sempre a nosso favor Se você já tem o Waze Você já sabe Você nem precisa disso Mas se você for que nem eu Quiser economizar espaço do seu smartphone Que no meu caso Como eu gravo vídeo, né? Eu uso o celular pra tudo O celular é onde eu gravo meus vídeos Onde eu faço a edição No software FilmoraGo Que vocês já viram o vídeo aqui no canal Ensinando E também é onde eu faço o piloto Eu faço tudo do celular, velho Porque assim eu tenho muita produtividade, né? Fica muito fácil fazer vídeo aí Pra gente lançar sempre vídeo Tem que ser um processo produtivo, né? Senão Eu sou muito preguiçoso Eu não gosto de nada trabalhoso Então vocês viram aí, cara Porque, pô Se você usar o Google Maps Seu celular já tem Você não pode desinstalar ele Então deixa ele aí E aí em vez de você instalar o Waze Que vai ocupar 200, 300 MB 700, 1 GB Sei lá Acho que ele Ocupa mais ou menos uns 500 MB, né? Usa o Maps, mano Já era O Maps já tá aí Você não pode tirar ele do seu Android Agora se for com o iPhone, beleza, né? Mas você não pode tirar ele Então usa o Maps Você só ativa a função aí E já era, mano Pra quê, tá ligado? Ficar preocupando com isso aí Mas eu acho que esse velocímetro Vai ser consertado pelo meu amigo em breve Porque o Logan tá com a embreagem muito ruim Não funciona mais a embreagem do Logan Tá muito baixa E aí a gente combinou o seguinte Ele vai rodar com o carro até quebrar A hora que quebrar Ele põe no guincho e manda pra oficina Ele pode vir aqui Pega esse carro aqui E vai trabalhar, mano Eu nem deixo de ganhar dinheiro, tá ligado? Aí se eu precisar sair, ó Tá ali o carro do sogrão Vou usar o carro do sogrão Seu Avelino Ah, eu não! Vai usar meu carro, porra! Vou usar o carro do sogrão Ou então minha Brasília também Que tá ali fora Mas ela tá toda fodida Eu teria que trocar já a bobina de cara O dia que eu fui desmontar ela Eu estraguei umas peças lá Vou ter que comprar essas peças Vou ter que pagar um mecânico pra ligar ela O pneu tá furado, tá ligado? Vou ter que trocar Então não, deixa a Brasília ali, mano A Brasília está envelhecendo como um bom vinho, né? Porque a Brasília é aquele carro Que ela vale mais do que ela custa Porque se eu for vender esse carro Vou vender por quanto? Dois, três mil reais? Pra quê, tá ligado? Deixa aí, mano Não tem... Dois, três mil reais Vale menos pra mim do que a Brasília A Brasília ainda vale mais Ainda mais que ela tem o canal Brasília Aquarela Ela é quase um mascote do canal E esse canal do YouTube tá me dando dinheiro, moleque Tá me dando cem reais por mês, né? Então Ao longo de trinta meses aí Já dá pra pagar a Brasília Então é isso, galera Deixa o seu like Se inscreve aí no canal E aqui, sempre que tiver alguma coisa Eu vou lançar vídeo Meu artigo agora tá Fora esse defeito aqui Ela tá mais ou menos zerada Ainda tá com aquele bagulho da roda Logo, logo vocês vão ver Porque eu vou ter que arrumar isso aí Porque do jeito que tá Eu não tenho tanta confiança assim De pegar a estrada É um estalo Tá cada vez aumentando mais esse estalo E às vezes a gente tem que deixar aumentar mesmo Porque aí você leva no mecânico E fica muito mais fácil de diagnosticar, né? Às vezes quando é um defeitinho Muito no começo Você não consegue diagnosticar Porque você vai dar uma volta com o carro Pra mostrar pro mecânico O mecânico não vai conseguir ver Não vai conseguir ouvir o barulho De repente vai trocar outra peça Que não tem nada a ver, entendeu? E não vai resolver o problema Então Eu não sei também Isso daí não é natural do freio, né? Porque não é só quando eu freio Eu tô andando Ela fica Pá, 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 pá Lembro que antes Ele fazia um barulho também Na roda direita ali Como se estivesse raspando O disco de freio Mas isso aí eu nem arrumei Ele se resolveu sozinho com o tempo, né? Então é isso, galera Deixe seu like aí Não deixe de se inscrever no canal E vamos lá, mano Vamos viver uma vida da hora Vídeos novos Segunda, quarta e sexta Sempre às... Agora não Sempre ao meio-dia Mas lá pra novembro Vai começar a ser às nove da noite É porque eu tenho um monte de vídeo publicado Na sequência Porque isso aqui é fora de escopo, né? Ele tá... Eu tô gravando esse vídeo aqui Hoje é que dia? Dia 30, 29, dia 27 de... Acho que hoje é 27, é isso? Dia 27 de setembro Então ele vai ao ar já na semana que vem Primeiro de outubro, praticamente Mas tem vídeo que eu gravei, sei lá Em junho Que ainda tá indo pro ar Enfim É meio bagunçado Mas é organizado, tá ligado? Rumo aos mil inscritos Me ajudem aí Pro pôr propaganda aqui também Beleza, galera? Forte abraço E até mais Obrigado por assistirem meus vídeos aí E vai, Corinthians!